Cachorrinhos tipos da cervejaria Gazela. Pode usar para estes cachorrinhos baguetes pequenas, mas se optar, tal como eu, por usar uma baguete grande, corte-a no tamanho desejado. Depois de ter a baguete no tamanho desejado, abra ao meio e reserve a parte superior. Coloque a salsicha, já sem pele, sobre a baguete, na quantia necessária para cobrir toda a sua superfície. Não vamos querer que se veja qualquer miolo. Logo de seguida, espalma salsichas contra a baguete, formando desta forma uma capa. Entretanto, liga-te o estadeiro ou prensa, como lhe quiser chamar, para que vá aquecendo. Este deve ser o aspecto final dos cachorrinhos, antes de serem prensados. Prepare agora a manteiga, colocando-a numa taça e juntando-lhe piripiri a gosto. Deixe-a reservada, pois vamos tratar dela mais adiante. Coloque os cachorrinhos na tostadeira bem quente, para que a salsicha grelhe. Em simultâneo, coloque a parte de cima da baguete a torrar. Derreta agora a manteiga com o piripiri. Com a salsicha quase grelhada, pincele-a com a manteiga derretida e termine de a grelhar. Com a salsicha já grelhada, chegou a vez de colocar o queijo fatiado por cima e fechar o cachorrinho com a parte de cima da baguete que foi torrada. Prense durante uns instantes. Para finalizar, pincele toda a superfície da baguete com a manteiga derretida e volte a prensar mais uns instantes. Para ter os seus cachorrinhos prontos, só tem de os cortar em pequenas porções, tal como são servidos os originais na cervejaria Gazela. Espero que goste desta sugestão que lhe deixo hoje, no dia que se comemora o Dia Internacional da Sandwich. Resolvi partilhá-la, pois aqui na zona do Porto há algumas chandes bem deliciosas, mas menos conhecidas que a famosa francesinha, mas que merecem igualmente todo o destaque. E se vier para esta zona? Lembre-se de ir à Gazela provar os verdadeiros.